e aqui na beira do rio para mim no balneário plantaram-se um pé de aroeira parece que o nome dela é aroeira pimenta porque pimenta olha seus frutos é uma linda planta é uma linda árvore aroeira muito importante o plantio de árvores nas praças nas ruas e na beira dos rios a natureza agradece esse importante bonito gesto é um gesto humanitário com a natureza e aqui temos e ainda verde você já viu uma planta dessa e deixe seu comentário está carregado de frutos ao lado dela um pé de pê rosa balneário do rio para mim valeu garela e aí e aí e aí